Ah, 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 põe água mole pedra dura Ah, 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 põe água mole pedra dura Ah, mais uma do ramer, bicho Tamborzinho de volta redonda Tambor de volta redonda divide a sua xote que os mena vai botar divide a sua xote que os mena vai botar 40% oral Sessenta pra tu central 40% oral Sessenta pra tu central Porcentagem, tu já sabe, agora eu vou mandar Divide as duas JFs, né, ela vai botar Quarenta por centural, cento e sessenta, quatro centavos Ai sem perna, ai sem dente, ai ceguinha, já comi Pode vim, pode vim, pode vim, pode vim Ai sem perna, ai sem dente, ai ceguinha, já comi Pode vim, pode vim, pode vim, pode vim I love you Só que nós ama putaria, mas nós não assume puta Vou me bugar, hoje no martins, eu vou me bugar Só que nós ama putaria, mas nós não assume puta Vou me bugar, tô errado enquanto eu não haja certo É que nós ama putaria, mas não assume a mengalinha Vai ser no martins, que eu vou jogar pus cacos É que nós ama putaria, mas não assume a mengalinha Vai ser no martins, que eu vou jogar pus cacos Olha bom mole em pedradura Olha bom mole em pedradura Divide as duas shots que os menor vai botar Divide as duas shots que os menor vai botar 40% oral, 64% 40% oral, 64% Porcentagem tu já sabe, agora eu vou mandar Divide as duas shots que os menor vai botar 40% oral, 64% Sem perna, sem dente, as ceguinhas já comi Pode vim, pode vim, pode vim, pode vim Sem perna, sem dente, as ceguinhas já comi Pode vim, pode vim, pode vim, pode vim Tempo a trepa I love you Só que nós ama putaria, mas nós não assume puta Hoje no martins, eu vou me burro com a fita Só que nós ama putaria, mas nós não assume puta Vou me burro, tô errado enquanto eu não acho acerto É que nós ama putaria, mas não assume a mengalinha Vai ser no martins, que eu vou jogar pros cacos É que nós ama putaria, mas não assume a mengalinha Vai ser no martins, que eu vou jogar pros cacos